É verdade que vocês no Maranhão falam o não diferente? Não. O que é? O que é? Não se come, mas é bom para se comer. Mulher. O que você falou, Victor? Talhe. Não. Você falou mulher, Victor. Mulher. Talhe. 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 É R$9,00 o quilo Pastioso Pense E tá bom, ó o pé Só o pé de galinha, né? Ó o pé Oito horas da manhã Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhão Com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã O de Israel Estraçalha ladrão É R$9,00 o quilo